É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Quem queria é só comprar agora, já chegou hein? Banjão dourado aí ó, caixa de nove, todos os banjos aqui, todos os banjos caixa de nove aqui bonitão Esse aqui é o banjo dourado aí, que já tinha na minha loja virtual Banjo Emerson Brasa, caixa de nove você pode tá comprando aí bonitão Tem acústico, elétrico e ativo, beleza? Banjão bonito Outro lançamento de banjo aí Emerson Brasa, o pessoal pediu aí bastante aí É o banjo verde, caixa de nove também, já foi vendido alguns desses banjos aqui Beleza, super lançamento, só tem na minha loja, emersonbrasamusic.com.br Anota aí o e-mail aí, emersonbrasa.gmail.com Agora o banjo que tá fazendo o maior sucesso, esse banjo laranja aqui, bonitão É o lúmia, brilha conforme a luz aí beleza, pode ver ó Claridade da luz, vou chegar perto aí, pode ver que vai mudar o formato da cor ali ó Eu tô acompanhando a câmera aqui ó Já mudou a cor dele aí, beleza? Então esse é o banjão bonito aí ó, pode ver ó Peguei aqui, tá de uma cor, já mudou a cor ó Acompanha aí, acompanha aí ó Aqui tá de uma cor ó Mudou aqui, já tá de outra cor É o banjo lúmia, esse banjo campeão de venda aí Banjo laranja também, caixa de nove Emerson Brasa Lançamento exclusivo hein Ninguém vende no Brasil, só eu que vendo no Brasil aí hein E a rapaziada que é parceira minha aí, que acompanha o trabalho aí, tá me ajudando nas vendas aí também Outro banjo castanho também, lançamento Tinha um modelo castanho, verniz É... Senta brilho, esse aqui já é o verniz brilho Beleza? É... Vernizão bonito aqui ó Lançamento mais clarinho aqui ó, pra rapaziada Beleza? Banjo cor castanho aqui ó Bonitão elétrico, ativo, acústico também, jacarandá Todos os escalas jacarandá aí Cavalete jacarandá também E o outro banjo branco também, bonitão também, você pode tá vendo aqui ó Banjo bonitão na minha loja virtual hein Emersonbrasamusic.com.br hein Logo logo esse banjo aqui vai tá em algumas lojas da cidade aí de São Paulo aí Você vai poder tá comprando lá também se não quiser comprar na minha loja virtual Se quiser comprar na minha loja virtual, é só entrar lá Emersonbrasamusic.com.br Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, só mandar e-mail pra mim Emersonbrasamusic.com Beleza? Valeu, valeu Tô aguardando a sua compra aí Lembrando meu WhatsApp é 947282488 947282488 Meu ID ainda tô modificando meu ID lá Logo logo tá pronto Beleza galera? Valeu, valeu hein Tô no aguardo aí, valeu É равos dos e das das dos para nós Tô no aguardo aí Tô no aguardo aí É